Nossas canções. Carichinho FM. Carichinho FM, um jeito diferente de fazer rádio. Tudo o que eu fiz foi me confessar, escravo do seu amor, livre pra amar. Nossas canções. If I didn't tell her, if I didn't tell her, I could leave today, I could leave today, California, California. Assim, o fim e vão. Vai ser assim, pra sempre te amar. Nossas canções. So if you're feeling lonely, don't You're the only one I ever was O planeta sonho será terra A dissonância será bela E lá no fim daquele mar A minha estrela vai se apagar Fogo brilhou Fogo solto no caos